Olá, meus amores! Hoje eu vim falar de batom. Isso mesmo, eu vim falar de um batom maravilhoso, esse que eu estou usando na minha boca. Está na moda, né? Esse batom roxo lindo. Quem vê esse batom na minha boca? Acha que eu paguei um absurdo, né? Mas não, gente! Eu paguei R$ 11,90 desse batom. Sim! Ah, mas qual será o batom? Vou mostrar para vocês. Esse batom aqui é o batom da Vult, ok? É o batom mate da Vult, número 73. Olha que batom mais lindo e barato. Ele tem uma cor lindo, linda, linda, né? Uma cor maravilhosa. Aonde você vai, todo mundo pergunta, aonde você comprou esse batom? Quanto você pagou desse batom? Barato, gente! Às vezes você paga caríssimo de um batom e não dá tanto efeito. Mas esse batom da Vult, olha, estou apaixonada por ele. Vou pôr aqui pertinho, deixa focalizar direitinho, né? Para vocês verem. Não sei, vou esperar focalizar bem. Olha só! Que maravilha de batom! Gente, eu passo para vocês, eu gosto de passar essas dicas para vocês, porque às vezes eu estou gravando alguma coisa, estou com batom e tem gente que pergunta que batom que você está usando. Agora eu estou usando esse daqui e aconselho você comprar. Super barato. Barato, gente! O mesmo efeito ou até melhor do que outras marcas que você paga caríssimo. Olha que eu já comprei batom caro, hein? Já comprei batom caro e não adianta, gente. A gente tem que indicar essas coisas que são baratas e são boas. Como esse batom da Vult. Gosto muito da linha de maquiagem da Vult, que é muito boa, ok? Eu tenho o pó compacto da Vult, que é muito bom também. Ele tira toda a oleosidade da pele, que é maravilhoso. Então, esse é o meu batom do momento, esse batom roxo maravilhoso, ok? Espero que vocês tenham gostado. Assim que eu tiver outras cores, vou mostrar para vocês, é claro, né? E aí você fecha assim, ó. A cor é meio reluzente. Uma coisa linda, linda. Eu amo batom. Quando eu não estou no roxão, eu estou no vermelhão. Gente, adoro, adoro. Então, esse é o meu batom no momento, ok? É o batom da Vult, número 70. Deixa eu confirmar aqui. Número 73. Corre lá comprar o seu. Por incrível que pareça, gente, esse batom eu não comprei na loja de cosméticos. Eu comprei em uma farmácia que vende produtos da Vult. A Vult está de parabéns. Que continue assim com a sua linha de maquiagem. Vou ficando por aqui. Até a próxima, ok? Beijocas, mulherada. Amo vocês. Tchau, tchau.